O que é o Grêmio? O Grêmio, o Porto Alegance, Paulo Isidoro. O Carlos estava todo ele no canto esquerdo. Reclamava a ponte preta desse toque do Baltazar, mas ele matou no peito. E aí o Paulo Isidoro empata a partida em Campinas. Veja que o Carlos estava indo para o canto esquerdo. E o Grêmio parte rapidamente para o campo de ataque no início de partida. Cadê? Gol! Gol do Grêmio, Porto Alegance, que partiu com uma determinação inacreditável. Inacreditável. Veja, em menos de 20 segundos o Grêmio faz o segundo gol em Campinas. Paulo Isidoro lançado pela direita. O Tadei que fechava ali pelo miolo. Que grande gol do Grêmio. Essa que é a verdade. Tarciso. Tarciso. Bateu bem. Gol! No Grêmio, no Grêmio, Tarciso. Mas ele aprontou um carnaval que começou aí. Levou Juninho. Levou Zé Mário. E bateu de perna esquerda no canto esquerdo do Carlos. Por dentro para o Renato Sá. O Daíra invadiu. Abriu para o pé esquerdo. Agora tem pouco ângulo. Fez o cruzamento do Baltazar. A sobra de bola para o Renato Sá. O da Barcarazelli. Um a um. 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 Obrou para o Baltazar. Dentro do balãozinho sobre o Oscar. Concluiu. Olha o pé direito do Baltazar. Paulo Isidoro. De longe. Rasteiro. Da torre da do Corpo. O Grêmio. Paulo Isidoro. A bola ainda bateu na zaga. Vai se liberando para receber o jogador Paulo Roberto. Renato Sá. De cabeça a Baltazar. Matou bonito. Bateu. golaço, 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 golaço de Baltazar. Mas que gol lindo. Batou e bateu no ângulo esquerdo. O indefensável para Valdir Pérez.